Bora, guys! Um minuto para digitar isso no chat para participar do sorteio de 100 dólares no CSGO.net. 3, 2, 1... Pimbali! E o vencedor de 100 dólares no CSGO.net usando o cupom GODI que te dá 40% de bônus. Então o vencedor de 140 dólares é... João Chefe. João Chefe! João Chefe ganhou 140 dólares em sua conta do CSGO.net. 100 dólares mais 40 por causa do cupom GODI. Vou depositar, ele já abriu caixa aqui. Olha, uma conta nunca utilizada antes. Vai ser abençoada pelo cupom GODI com 100 dólares de depósito. Aí, guys, depositei aqui na conta dele utilizando o cupom GODI. Entrou o dinheiro, 140 dólares. João, outra coisa aí para você, tá? Se você quiser participar do sorteio mensal, você pode. O cupom GODI te dá direito a participar do sorteio de 10 facas talon no mês de abril. Cada dólar depositado é uma chance. Então, como eu depositei 100 dólares na sua conta, você vai ter 100 chances de ganhar uma dessas 10 facas. É só você preencher aqui, ó. Fazer o login, preencher tudo bonitinho e dá-lhe. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o inventário dele antes de qualquer coisa? O inventário dele... Não tem nada. Você já teve faca, João? Acho que você nunca teve faca. Ou já? Você nunca teve faca, né? Vamos dar uma faquinha para ele, pô? 34 horas de CS. Mano, eu vou te dar a faca, mas você tem que me garantir que nos próximos dois meses vai ter pelo menos 100 horas de CS na sua conta, hein? Primeiro aprimoramento... Vamos só ver aonde parou o primeiro aprimoramento da conta dele. 17 ia. Caralho, a conta é abençoada, viu? Primeiro aprimoramento já viria com low porcentagem, velho. Tô com uma energia positiva nessa conta, ok? 3.3%. Vocês também estão sentindo uma energia positiva nessa conta? Eu tô, eu tô. Não. O chat é duro às vezes, tá? Acho que dá para a gente tentar uma melhor, tipo essa daqui, tá ligado? Com 3.3% novamente. Dá a win e pega a faca. E se não pegar a faca? Entendeu o X da questão? Se não pegar a faca, eu sou um azulejo. Tá. Ai! Vocês acham que a gente deve fazer isso? Vamos só ver se teria dado certo. Não teria. Te livrei, tá? Te livrei do hippie. Vamos ver agora. Se for mais uma, baixe a win. Estileto é a calça, aulão. Vocês confiam, chat? Vocês confiam, chat? Foi! Chama, papita! É estileto! É estileto! Estileto! 10% já viria. Mas só agradece, irmão. 100 dólares virou 161 dólares. Bom, até dia 28 do 4, você não pode receber nada. Então, no dia 28 do 4, você entra aqui no csgo.net e pega a faca. Olha aqui. Dá vontade até de meter aqui, ó. Chegar, fazer assim. E pimba! Tô de sacanagem, mano. Então, guys, quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom GODGOD. Você ganha 40% de bônus. A mais barata estileto Casey Harned no mercado é mil reais, ok? A mais barata. A gente tem que levar em consideração que ela pode vir um pouquinho melhor. Então, ela pode vir testada em campo que é 1.200. De qualquer forma, a gente depositou 497 reais. Então, o lucro dele foi de, no mínimo, 547 reais nessa brincadeira. Utilizando, é claro, o cupom GODGODG para ganhar 40% de bônus. É o cupom GODG, que é muito GODG, pelo amor de Deus. E aí E aí E aí Tchau, tchau.